Olá, de volta com o nosso curso, de volta com essa bateria de exercícios da Consulplan e para resolvermos agora o exercício de número 10. São penas previstas no âmbito do Estado Democrático de Direito Brasileiro, é certo. Perda de bens, perda de bens está previsto? Está previsto, tá? Trabalho esforçado. Eu posso ter trabalho forçado? Trabalhos forçados ou trabalho forçado? Não posso, né? Então, já achamos aqui a nossa resposta. Interdição de direitos existe, privação da liberdade existe. É uma questão super comum, tá, gente? Nós temos aqui, ó, no artigo 5º, inciso 47, tá? O que a gente tem no artigo 5º, inciso 47? Justamente, ó, quais são as penas que eu não posso ter no Brasil, que não podem ser instituídas, ó. Não haverá penas, alinhar, de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Não posso ter, em hipótese alguma, prisão perpétua, penas de caráter perpétua. Não posso ter, em hipótese alguma, a pena de trabalhos forçados. Não posso ter, em hipótese alguma, a pena de banimento. Não posso ter, em hipótese alguma, penas que sejam cruéis, tá? A pena de morte pode ser instituída, mas apenas em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19, né? E anteriormente aqui, ó, no inciso 46, eu tenho justamente quais são as penas. Além de tratar do princípio da individualização da pena, ó, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, ou seja, a legislação infraconstitucional pode instituir outras penas, as seguintes, privação ou restrição da liberdade, privação, eu tô ali no regime fechado, encarcerado, privado da minha liberdade, restrição, eu tô, por exemplo, no regime semiaberto, eu posso trabalhar durante o dia, estou em liberdade durante o dia, mas no período da noite, sou recolhido ao sistema penitenciário. Perda de bens é outra pena existente, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos, tá? Então é muito comum a cobrança do inciso 46 e do 47, tá? Incisos obrigatórios, marquem aí no material de vocês, porque realmente a cobrança, ela é constante. Vamos voltar aqui, ó, então, questão de número 10, resposta realmente, letra B, eu não posso ter a pena de trabalho forçado, ok? Próximo vídeo, próxima questão, a questão de número 11, ainda, né? Artigo 5º, Consulplan, pra todos vocês, tá? Obrigado, até o nosso próximo vídeo, então, dando continuidade à resolução dos exercícios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho